Bruno, nós estamos na QS 410 Conjunto Ed Samambaia, atrás da Face Center, local de mais um crime de homicídio. Um jovem foi executado a tiros por elementos armados que estavam dentro de um veículo. Segundo testemunhos, o autor inclusive estava de terno. Os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite. A vítima estaria andando justamente nesse local, que fica no bloco E, na QS 410, quando teria sido interceptado por elementos em um carro, um carro prata. Os elementos teriam descido, dois indivíduos, e teriam atirado cerca de 10 vezes contra a vítima, que caiu já sem chance de ser socorrida. A forma que ela caiu, inclusive, ela se encontra nesse momento, porque morreu instantaneamente. Os autores fugiram, só que testemunhas que estavam aqui no local conseguiram anotar a placa do carro. O carro foi localizado pelos policiais militares que, em patrulhamento, encontraram eles no PSU, na Ceilândia. A gente estava em patrulhamento aqui na área de Samambaia, na Operação Rick Sumos, do Departamento Operacional. Quando foi radiado aqui na quadra 410, dois indivíduos aí haviam efetuado disparos de arma de fogo e havia alvejado o indivíduo. Nós deslocamos ao local, conseguimos algumas características com testemunha, que se tratava de um Honda Civic, Ritzit, que foi informada a placa. E nós fizemos uma coordenação dos prefixos, e juntamente com o G-TOP 31, Delta, comandado pelo sargento Candeira, nós conseguimos abordar os indivíduos na altura do semáforo entre Samambaia e Ceilândia. Logo após cometer o crime, os autores fugiram nesse Honda Civic Prata. Se eles só não contavam com as testemunhas que anotaram a placa e observaram bastante as características físicas dos autores. Eles estavam vestindo terno e gravata. Esse é um dos autores do crime de homicídio. Realmente, como a descrição do testemunha, ele está, inclusive, está ameaçando a gente de processo. Ele está de terno e gravata. Por que você matou o cara lá, cara? Não foi eu, só sabe se foi eu. Você está sendo preso, bicho. Estou, né? Mas o senhor também pode ser. Rapaz, ainda me ameaçou de cadê, Bruno. Olha, o cara preso pela polícia militar, autor de um crime. Está descendo o outro aqui. Esse é o menor de idade também, também de terra. Num colete, esse é o menor de idade. Todos bem trajados para cometer o crime de homicídio. Vestido de gala para tirar a vida de um desafeto. Um detalhe que chama a atenção, Bruno, é justamente... Vem cá, Vitão. Vou mostrar aqui, porque foi, inclusive, o Vitor aparecido. Seu olho de águia que notou. No retrovisor do carro está uma calcinha feminina. E, Bruno, segundo o menor, que está tentando segurar a bronca sozinho, a motivação desse homicídio seria justamente a questão de talaricagem. Segundo eles, o Tiago Borges, que é a vítima do crime de homicídio, é amigo dos dois. O menor, a princípio, assumiu a autoria do crime, informou aí que a vítima do homicídio era amigo pessoal dele e que o amigo havia enviado mensagens para a namorada dele. E esse foi o motivo aí que levou ele a cometer esse crime. O maior vai ser apresentado na 26ª Delegacia de Polícia, na Samambaia, enquanto o menor fica aqui na DCA2, onde está sendo autuado pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. O maior vai ser autuado pelo homicídio e também pela corrupção de menores. Def alerta. A verdade na lata. Def alerta. A novela da vida real com Brunoso.